Agosto é o mês importante de atenção à saúde do pulmão. E nós aqui, né, queremos ajudar vocês, aquelas pessoas que querem abandonar o vício do cigarro, porque a gente sabe dos vilões que estão por trás desse ato, desse vício, especialmente relacionados à saúde. Por isso, nós preparamos aqui uma reportagem para ajudar você que está nessa batalha a abandonar. Na reportagem, nós vamos mostrar agora, mais uma vez, vamos dar destaque para isso. Ou seja, a vontade de parar de fumar, mas os recursos que eu tenho para conseguir. Vamos contar para você que serviços públicos são oferecidos para quem deseja abandonar o cigarro. Veja. É, o seu Lauri começou a fumar ainda adolescente. Depois de quase duas décadas fumando, ele chegou à decisão de parar. Não quer mais saber do vício. Para subir a subida da Pública Pimentel, né, comecei a sentir cansaço. Eu pensei, diga, o cigarro. Comentei com a minha esposa, ela, à tarde, ela já falou, ó, fiz tua inscrição. Daí eu falei, agora, não tem como escapar. Fiz o curso, graças a Deus consegui. A esposa foi quem incentivou ele a fazer o curso, de cinco dias, e tentar a busca para parar de fumar. Eu e a minha irmã e meu cunhado, a gente penou, gente, era olhar para ele, se eu olhasse para ele, não seja perguntar, o que está olhando? Mas estava mais brabo, brabo. 90% dos pacientes que tratam câncer de pulmão são aqueles que fumam. A boa notícia é que um estudo mostrou que de 2026 até 2030, deveremos ter uma queda de pelo menos 28% desse tipo de câncer. Principalmente por conta das mudanças de hábitos das pessoas. Quando pode ter o start é quando a gente tem uma carga tabágica alta, acima de 30 maços ano. É como se eu tivesse vivido 30 anos e fumado um cigarro por dia, né? Mas claro que tem gente que chega a 200 maços ano. Eu falo, tu tem mais anos no maço do que anos vividos, né? Realmente não é uma decisão simples, mas aqueles que querem parar podem contar com a ajuda do Sistema Único de Saúde, que oferece o tratamento. Basta procurar uma unidade básica. Tanto ações educativas, né? A conversa com essa pessoa, a questão de promover a saúde dela, quanto se necessitar um apoio medicamentoso, né? E os demais encaminhamentos necessários. A Alessandra está há um ano e meio sem colocar um cigarro na boca e já nota a diferença. A minha alimentação melhorou, a minha resistência de fôlego melhorou também. Hoje eu consigo caminhar melhor, sem cansar tão rápido pelo menos, porque antes eu mal conseguia caminhar uma quadra e já estava fadigada. Se o senhor Lauri ganhou saúde, ele economizou bastante também. Antes, fumava três carteiras por dia, ou seja, aproximadamente 45 reais. Por mês, chegou a economizar 1.350 reais. Principalmente a saúde, mas a financeira também ajudou, porque nesses 15 anos eu economizei o cigarro e deu para comprar um carro. Misericórdia do céu! Quanto que ele economizou por mês? Mais de 1.200 reais em cigarro? Caramba! E que felicidade conseguir largar esse vício, não fazer mais parte desse cenário. Então, se você é uma dessas pessoas, está aí, já identificou, Valdinei, eu fumo, mas eu gostaria de abandonar, eu gostaria de largar, não ser dependente disso. Saiba que aqui em Cascavel, ou outras cidades da nossa região, nós temos recursos. Só você procurar a unidade de saúde mais próxima aí.